Então bora lá meus lobos, questão 146 do Caderno Rosa e essa questão aqui de matriz, certinho? Bora lá então. A transferência eletrônica disponível TED é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4, 5, durante um mês. Para isso ele dispõe esses valores em uma matriz A, A e J, em que é beleza e o elemento A, I, J, corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real. Então galera, é o seguinte, I e J são bancos diferentes, a gente pode colocar aqui, A, I e J, ok? Olha só, é, transferidas do banco I para o banco J, então o I está transferindo para o J. Beleza então. Observe que os elementos A e I é igual a zero, uma vez, olha só, eita, foi mal aí galera, mas vocês pegaram a ideia. Uma vez que a transferência de banco para banco é zero. Beleza. Observe que os elementos A e I, não, estou repetindo aqui galera. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia, quem que transfere galera? Quem transfere é o I. E qual foi o banco que transferiu a maior quantia? Bom galera, a gente sabe então que nessa coluna, a primeira coluna, a gente pode transcrever uma matriz dessa forma, não é? A11, A12, A13, então essa primeira coluna são as transações que o banco 1 fez, certo? Por quê? Porque aqui é o banco 1 para o próprio 1, para o próprio banco 1, que é zero reais. Aqui é a transação do banco 1 para o banco 2, aqui é a transação do banco 1 para o banco 3, e assim por diante. Aqui são as transações do banco 2, aqui as transações do banco 3, aqui as transações do banco 4 e banco 5. Agora, é simplesão galera, é só para quem concluiu isso aqui, tira a questão de letra. Por quê? Banco 5 fez quantas transações? No caso fez 5 transações, mas agora quantos reais? 3, 4, 5 milhões de reais. Esse aqui, 4. Esse aqui, 1, 3, 4, 5. Esse aqui, 3. Ele quer saber o de maior, certo? O de maior é o banco 1. Por quê? Porque o banco 1, ele efetuou 6 milhões em transações. Tudo tranquilo galera? Ela só tem essa sacada. Então, um grande abraço e espero com a colaboração de vocês em compartilhar esses vídeos aí para a galera. Valeu, valeu!